Uma comunicação que reta apoio à construção da União Europeia, o Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento do Capnute, lança-se na quarta-feira de semana. Presidente do Parlamento, Aniceto Guterres, iniciativa Nemoso no dar compromisso ao Parlamento União, que fornece condição de serviço adequado para jornalistas que cobre a sessão parlamentar. Apoiar o trabalho dos jornalistas e assegurar que tem condições cada vez melhores para fazer o seu trabalho é também proteger o sistema democrático. Proteger a democracia não é só um dever e obrigação da liderança política, mas também dos cidadãos. Embaixador de Delegação União Europeia Batimor-Leste, Andréu Jacobs, afirma que se condição não é adequado para jornalistas, belhalo reportagem legislativa no rari relação não é efetivo lutar com o Parlamento Nacional. A ideia é que é que é uma comunicação para o Parlamento e a instalação. Mas é que é uma sala dedicada para o jornalista acreditado, que é o internet facilidade para imprimir o móvel. Além de ser representante residente, PNUD, Mungtuya Altangerel Reforça Cátac, o apoio é que também garante lutar cidadão em acesso à informação com o Parlamento Nacional. O jornalista Círa continua o serviço e o tempo atual no Ibe Sousar, que não fornecemos o briefing do PPI no Covid-19 com o jornalista nacional Círa Hamotok Atos Hat Rezen Lima Nulo. Como contentos nós, que é o Parlamento Nacional, possibilidade de dar uma cultura afon, a abertura parlamentar não promulga medida que garante participação inclusiva com o cidadão. Entretanto, uma comunicação Né financia 100% com o União Europeia, o pacote de formação jornalista para o funcionário do Parlamento Nacional Nian, inclui apoio a equipamentos para o rádio do Parlamento Nian com o San Ramoto quase milhão Atos Rua. Twitter Zeto, uma comunicação Né, seremata e fulangrua nilaram. Fátima Pereira, Elugayo, GMN